Para com isso, novinha, vem, vem. Digi, 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 digi… Zugi, zugi… Essa já tá batida, a Zugi, Zugi já foi, né, gente? Mas tem uma nova geração aí que estão descobrindo os dons musicais de Blogueirinha no TikTok, sabia disso? E não somente os dons musicais da Blogueirinha, mas também da Camilla Loures. Do nada, gente, a Camilla Loures virou um ícone da internet. Estão revivendo memes da Queen e principalmente sua era musical composta de muitos videoclipes. Músicas icônicas. Balançando, balançando, balançando… Mas se engana achando aí que Blogueirinha e Camilla Loures que inventaram essa nova profissão de digital influencers que também são cantores. Essa tentativa de profissão, né. Na verdade, hoje aqui a gente vai trazer pra vocês uma lista completa de influenciadores que tentaram a carreira musical. E por que que tentaram? Porque ficou na tentativa, né, gente? Não gostou? Pau no cu. Pau no cu. Pau no cu. É aquele ditado, pau no cu. Olha, tem uns aqui que irritaram, tá? Hidtou. Hidtou. Mas irritou porque já tem muitos seguidores ou porque a música é de qualidade? A gente também tem que saber diferenciar, né? Polêmica. Eu vou começar pedindo aqui pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal. Porque, gente, eu acho que hoje vai ser polêmico, Fih. Acho que vai ser polêmico. Ah, e temos nomes aqui, né. Que normalmente a internet fala mal das músicas. Mas assim, estão falando das pessoas, entendeu? É, falem bem ou falem mal, já dizia a Melody. Já dizia a Melody. Fale bem ou falem mal, mais falem de mim. A Melody, vocês zoam, zoa, zoa ela? Onde ela tá chegando? Exatamente isso, a Melody já conseguiu aí número um nas paradas e tal, né. Então, eu acho que alguns desses começaram, sei lá, jogando ali, sabe… Ah, vamos brincar de fazer música, vai que dá certo. Muita gente quer ser cantor. É, porque a música, gente, além de ter um prestígio ali… Você sobe no palco, tem a gritaria, os fãs… A música, pra quem dá certo, ganha-se um dinheiro bom também. É, é… É, gente, mas é verdade, você faz uns shows ali… Todo mundo consegue, né. Por isso que esse povo tá tentando, né, gente. E mesmo eles tendo muitos seguidores, às vezes também não é garantia de sucesso, entendeu? Não é garantia, tá? Mas aqui temos casos e casos. Vamos começar aqui com a Camilla Loures, acho. Camilla Loures, que tá muito viralizada, né. Ela foi no show aí do RBD recentemente. Criticaram a Queen, porque ela não sabia cantar a letra da música. Mas isso aí acontece, tá? Eu acho que ela começou a hitar, inclusive, desde quando ela colocou a casa dela pra vender. Que a gente também analisou a casa dela aqui, né. Antes, já tinha alguns virais da Camilla Loures, bem nessa crescente. Eu lembro que ela cantando no… Foi no Raul Gil que ela cantou, no Silvio Santos. É, ela chegou a cantar num programa, acho que foi no Silvio Santos. No programa da Patrícia Abravanel, que ela apresenta. Ela só quer cidadão, cidadinha é rebolada… Já tinha dado uma viralizada também. Ah, vocais ao vivo, live vocals, tá? Ela vem numa crescente. E agora estão ressuscitando os vídeos antigos, as músicas antigas dela. Olha, a Camilla Loures, gente, ela cria vídeos pro YouTube desde o ano de 2014, tá? Ela tem milhares, milhões de seguidores. Acho que mais de 10 milhões de seguidores. E ela também fazia vídeos pro Vine. É… Que é um aplicativo que era parecido com o TikTok. Vídeos curtos e tudo mais. Vocês se lembram, meninas? Pois é. Então ela é dessa era de criadores de entretenimento do Vine. E lá no canal da Camilla, gente, ela faz vídeo de tudo. Comendo comida roxa por um dia, comendo comida verde… 24 horas no… É, presa não sei onde. Olha, a Camilla Loures, gente, ela só não pulou do avião de paraquedas. Mas ela já fez de um todo. Ela deve ter pulado já, né? Será que ela já pulou? Tá? Ó, hoje ela tem quase 15 milhões de inscritos, inclusive, no canal, tá? E 19 milhões de seguidores no Instagram. Pouco tempo depois da criação do canal, lá em meados de 2016 ela passou aí a se aventurar na carreira musical, tá? E inclusive, assinou um contrato com a Universal Music. Quem foi o louco da Universal Music que falou, vamos, Camilla? Ela foi uma aposta, entendeu? Queen, ó… Ela tem vários gêneros musicais aí, pop, funk, brega-funk. Ela tentou de tudo, gente. Ela foi tentando de tudo. Entre seus singles estão Segue o Baile, Eu Vou Arrazar, Migalouca… Tem que ter uma com memezinha, né? É, Migalouca. E Bambolê! Bambolê, eu acho… Foi o Bambolê que a gente divulgou? Acho que a Camilla… A gente teve um contato com a Camilla. Fizemos parte de um projeto dela, tudo. Aí a gente divulgou o Bambolê. A gente divulgou o Bambolê. Fizemos parte da grande divulgação de Bambolê, gente. Recentemente, no Twitter, como eu disse, um vídeo mostrou toda a evolução musical da Camilla Loures. O povo aloprando a Queen, falando mal dela… É, mas as pessoas estão ouvindo e estão consumindo, sabe? Quem sabe não tem um ponto de virada. Eu lembro, ó, um caso muito famoso aí, a MC Lomba. Começou como um meme e despontou numa carrinha aí. Fez o clipe com o Conde e Zilla, né. Tem a Rebecca Black lá nos Estados Unidos também. Vocês ficam dando bola pra memes, zoando… Tirando sarro da cara, vai transformá-las em celebridades, em famosas. Eu já vejo a Camilla Loures no Rock in Rio… Isso já tá querendo demais, já. No Primavera Sound. Tá querendo demais, já. Ai, não sei, mas vai saber. Podia ter um festival só de memes. Ou de digitais influenciadores cantores também. Vamos ler um trecho das letras, né. A gente vai pôr um trechinho da música aí. Mas a gente não pode passar muito da música. Porque senão a Camilla Loures vai pegar a nossa monetização, tá? Eu vou arrasar de 2016. Vamos ver se ela já começou com uma letra assim… Eu acho que é esse, que tem um meme muito bom. De componista? É um meme na filmagem. Que ela pega a taça… Ela pega um drink no bar. Ela anda pela balada e ela dá o drink pra alguém, entendeu? É porque acho que ela pegou… Porque ofereceram, ela ficou assim… Ai, não vou negar, né. De mal grado. De… Malton, não. De Malton é isso aí. Daí, ela pegou o drink pra não ser mal-educada. Mas aí, como ela não bebe álcool, ela entregou na mão de outra pessoa, entendeu? Chique, chique. Eu quero ver se tem essa cena logo no começo. Eu acho que é. Mesmo sem amor, eu quero saber, gente, ó. Você vai colocar a ascensão só pra você ver? Só pra gente ver se tem aqui, vamos reagir um pouquinho, né. É, na Casa Loures, tá? Ai, na Mansão Loures! Isso aqui deveria valorizar o preço da Mansão Loures. Porque é um clipe da Camilla que foi gravado lá, gente. Também acho que foi gravado. Se não todos, né. Camilla Loures, em Eu Vou Arrasar. Vou arrasar. É uma festa hétero, né, gente. Todo mundo jogando um truco, um baralho… É, cada um ali no seu lugar. Aí ela chega na própria casa dela, que ela finge que não é a casa dela. E tem aquela rampa, aquela garagem difícil de entrar, né. Nossa, até ela chegar na rampa, acabou o clipe, gente. Analisamos a mansão da Camilla Loures, se você quiser assistir, inclusive, tá. Ah, ela já tá lá dentro, ela tá passada. É, não sei se é isso. Com baralho. Acho que não é esse que ela chega com o copo, não. Tá rolando uma discussão. Como assim, amiga? Ele quer ficar comigo? Você vê uma coisa assim, sabe? Como assim? Como assim? Nossa, ela chamou bastante figurante. Uma grande produção. Teve uma figurância, gente. Teve figurância. E aí, entra na camiseta preta do menino hétero. Nas costas dele. Nas costas… Vamos ver pra onde vai isso aqui. Saiu de lá mesmo. Entrou, saiu dali mesmo. Só que aqui ela já tá nervosa. E aí, caralho? Gente… Ela tá nervosa aqui. Vamos comer comida verde. Olha, o povo se pegando na janela do quarto da mãe da Camilla Loures. A gente conhece a mãe da Camilla Loures. Acho que ela não gostaria disso. Não pode se pegar na janela da Camilla Loures, gente. Ela fica nervosa. Ai, ela pegou o boy com outro! Ai, Camilla! Eu não acredito! Camilla, acontece. Vamos ver como ela se expressou na letra da música por conta desse clipe aqui. E hoje, na Night, eu vou abalar. Já não abalou nada, né, porque foi traída. As Falciane tudo comentar. Isso é verdade. Porque as Falciane traiu a amizade dela. E as Falciane fica de olho no que você faz, né. E nessa época, gente, tudo era Falciane, tá? Era uma moda de que a Falciane que não sei o que lá… Que a Falciane tem inveja… Mas aí tem a mensagem. Mas é forte o meu escudo. Mas é mais forte o meu escudo. Assim, aquela grande história, né. Eu tô dormindo, mas meu santo, não. Onde eu chego, eu paro tudo. Eu vou arrasar. Amiga, arrasar no quê? Que você foi corna na festa. Calma, que ela tem o começo do clipe, né, Eduardo? É, vamos passar mais pra frente, pra ver o que acontece aqui. Ela continua andando de carro com a amiga dela arrasar… Ela tá desabafando. Amiga, eu não merecia isso. Elas estão se arrumando pra balada… Agora assim, como ela levou um chifre, ela vai agora extravasar. Óbvio! Que tem essa mensagem também de você passar por cima da complicação. Ixi… Ah, agora ele quer de volta! Ele foi com uma placa de isopores, escrito Te Amo, tá? E eu amo que assim, elas estão andando com o carro bem devagarinho. Fazer o tempo do menino chegar, né? É o limite de velocidade, entendeu? Ai, eu amei. Agora, bye bye, perdeu. A nossa Taylor, né? Gostei que tem aí uma mensagem… Ai, ela vai pra balada, calma… Ai, gente, ela vai chegar, chegou! Gente, é esse! É esse, eu sabia. Porque ela foi pra balada arrasar, entendeu? Ela foi pra balada arrasar com a cara das falsianes, tá? Vamos ver, ó… Ela chega aqui, o que ela faz? Ela pegou um drink. Pegou um drink! E você vê que é um drink, gente, aqueles batidos com leite condensado que nem álcool tem. Ai, mas é gostoso, né? Você adora esses? Ai, eu adoro que não tem álcool. Eu fingo que tem. Ela chegou com um lookinho… Um lookinho, né… Pra night. Meio gótica, né? Essa fase da Camila. E aí, pá, 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 pá… E ela não deu um gole, gente. Não deu um gole. Ela dançou, comemorou… Tenho certeza que todo mundo que tá na balada são os mesmos figurantes da casa dela. Ela levou todo mundo pra balada. Certo, né. E como ela é famosa em Belo Horizonte, ela consegue qualquer casa de shows pra fazer o clip dela. Aham, aham. Chegou… Chegou… Ah! E aí, tava combinado. Você vê que rola uma complicação na mão da menina assim, né, ó. Vamos voltar um pouquinho, ó. A menina, ela se embola pra pegar. Elas gravaram isso aqui 15 vezes, até a menina acertar pegar a taça. O tag perfeito, né. Olha lá, olha lá. Ah, 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 pegou. Pegou. A Camila foi… Gente, ela pegou pra amiga dela. Eu achei legal toda a parte dela também. Eu acho que é legal. Bom, tem mais aí, né. Amiga louca, ó. Ela bebe e fica muito louca, louca, pira, pira. Ela bebe e fica muito louca… Ela bebe e fica louca, louca, pira, pira. Foi essa aqui, gente. Ela bebe e fica muito louca, suas amigas. Ela bebe e fica muito louca, louca, pira, pira. Esse é um feat com Henrique e Diego, tá? Pra vocês verem. Gente, olha… Ela bebe e fica louca, louca, pira, pira. Ela bebe e fica muito louca com suas amigas. Aqui é sobre amigas, sabe? É o New Rules dela. É meio que uma continuação da outra história, sabe? Fui corna, mas agora assim, eu vou beber e ficar louca… Tem uma continuidade. Tem uma narrativa, tem uma narrativa. Na carreira musical dela aqui, ó. Amiga louca, Camila Loures… Ai, não pode pôr som. Eu acho que aqui é tipo um clipe baladinha, sabe? É, ela se divertindo com as amigas em casa, entendeu? No quarto, ela ficando louca em casa, né. E aqui tem aquele visual meio neon. Nossa, o foco… Mandou abra… O foco nela aqui, mandou beijo. Eu amo, amei a estética dele. Tem uma Vaporwave, que também dá uma super em alta. Aí tem o Segue o Baile. Ela ainda tá nessa coisa de seguir o baile, ela não superou. Era a expressão da época também, eu acho, não? Não chama de amorzinho, seu sou, seu contatinho. Não, não. Só te quero no escurinho. Quero ver onde isso vai dar. Olha! É uma reparação histórica, ela tá usando o corpo do boy. Essa época aí é a época mais ousada da Camila, eu tô achando. Tô solteira, tô vivendo. Nem mamando, nem… Nem amando, Vi! Nem amando e nem sofrendo. Você se iludiu, então nem vem mandar mensagem. Chegou atrasado, já passou minha vontade. Segue o baile, segue o baile, segue o baile. E segue, segue, segue o baile. Gosto, gosto. Gostou? Achei que essa tem… Você vê que cada uma é uma fase mesmo. É o boy, é as amigas. E agora estou livre pra beijar na bocas. Mas e a fase thriller do Michael Jackson dela? Eu amo essa aqui, gente. De 2000 e… Quantos aqui? De 2019! Tocar o terror, tá, gente? Nesse clipe, a Camila está caracterizada como a make artística de terror. Gente, a make artística da Camila… Vocês falam mal das make artísticas do Corrida das Blogueiras. É que vocês não viram a make artística da Camila louca. Mas tá assustando. Parece uma carne moída na cara dela. Vamos ver aqui a imagem do clipe, depois a gente lê a letra da música. É tipo um parque de diversão. Uma coisa meio adolescente, Halloween, assim, sabe? E aqui tá uma produção babadeira, ó. Ela chega no parque de diversão, já tem uns zumbis ali, né. É… O pessoal fazendo uma coreografia e tudo mais. Olha, com zíper na cara. Olha, com zíper na cara, cheque. E ela chega, e ela acha que ela… Aí, ó, ela é levada como a rainha dos zumbis. Rainha dos mortos. Só que aí ela tem uma make também que é mais simples. Pra você conseguir enxergar a Camila. Uma herpesinha, quando dá assim, a imunidade baixa. Uma herpes aqui no queixo, tá? Sim. E aí ela dança… Chifes de cabelo. Monstros, eu amo, gente. Aí aqui a carne moída, gente. Aí ela tá… É, então eu achei que não precisava dessa carne moída na cara. É muito, ó, não tem mais de perto pra gente ver. Mas é uma grande produção, o parque é todo de diversão. Olha aqui, gente. É, essa aqui tá babá. Amiga, essa aqui tá… Peço Nutella na cara, né. Lucas Neto. Às vezes é um challenge também, da clima, entendeu? Ai, eu amei. Vem, anda logo. Tô te esperando. O meu corpo treme quando você sabe que você tá chegando. Vem, e não se importa com o que estão pensando. Só me interessa sua boca me beijando. Porque isso aqui tem a ver com o monstro. Ai, mas não precisa ser… Não precisa ter a ver? O clipe não precisa ter a ver com o… Ah, mas hoje a gente vai tocar o terror. Ou chega a dar um calor. Os Camillers. Se quiser colar, então demorou. E ninguém colou, né. Ah, colaram, né. Tem um monte de… Vem, entra aí no clipe comigo. Vamos ver quanto que tem, gente. 17 milhões, tá, meninas? Na sua cara, viu? Olha, tem uma pruxa atrás. Tem bastante. Ai, gostei da historinha, gostei. É uma vibe mais pop, funk, né, assim… E tem o Bambolê de 2020, né. Pra mim, o Bambolê é a melhor da Camilla. Eu acho a mais divertida. E quando toca esse solinho, o bumbum dela balanga. Pam, pam, pam. Essa daqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga. Iiii… Não tocou, né, Camilla. A gente sabe assim que vai tudo bem, né. Então, prepara esse corpinho. Ao meu comando, eu quero ver. Quem ficar mais tempo… Balançando, balançando, balançando o Bambolê. Balançando, balançando, balançando… Essa música tá na vinheta do canal dela. E balançando ainda, tá? Balançando a Bambolê, acho que é essa, não é? Não sei se ainda é hoje. Vamos ver um pouquinho do clipe de Bambolê? Mas essa é bapho, gente. Essa é bapho. Essa aqui, ela pegou num hotel, gente. Ela foi num hotel, né. Queen… Cadê minhas amigas? Cadê? Cadê? Ó! Ah, é uma festa de Réveillon! Ah, uma festa de Réveillon! Réveillon da família Loures, aí, ó. Tem uma histéric! Queen! Com o MCWM, ó, 28 milhões. Bambolê bombô, gente. Eu amo que é um Réveillon comemorando 2020. Mal sabia o caos que ia ser ano de 2020. Se ela soubesse o caos que ia ser 2020, gente. Mas aí tem elevador de 2021. Certo. Ela não para por aí, tá? Não, não tem mais. Apertei o botão, eu tô te chamando. Hoje vai dar bom, Loures no comando. Pra cima e pra baixo, eu já sei que tu tá chegando. Acendeu a luz, sorria que eu tô te filmando. Gostei do trocadilho. Eu troquei, gostei também. Gostei, gostei do trocadilho dela. E ela vai… Eu gosto que a Camila Loures é bem literal. Ela vai, literalmente, num elevador… Num elevador. E faz acontecer o clipe. Ah, ela chamou a família Loures. A Julie! A Julie Molina! A Julie tá ali! Olha, ela abriu… Nossa, mas isso aqui é um elevador falso, gente. Olha, quer ver? A porta abre, é um elevador falso. Se liga, ó. Eu acho que… Olha lá. Ela já tá fora, ó. Ela já tá fora do elevador. É que eu acho que isso aqui foi gravado na pandemia, eu tô achando. Então fundo verde. Mas pra você, o fundo verde tá bem feito, gente. Tá bem feito. Tá muito bem feito. Ela tá com o look neon. Olha, olhando o pessoal. E ela tá usando a tática da blogueirinha, do maiô com sunga, né. A blogueirinha usou maiô com sunga. Ela bota a blusa com biquíni. A camisa com biquíni. Gostei dessa tendência, tá? Gostei, gostei. Depois dessa, a Camila Lourdes lançou Bandidona, tá? Como hitmaker, tá? Com hitmaker. Então assim, você vê que ela ainda tá investindo na carreira musical. Isso aqui foi do ano passado, 2022. Tá solteira recente? Tá muito carente. Quer revoadinha? Ah, ah! Só cola com a gente. Que nós é pra frente. Ainda traz as amiguinhas? Ah, ah! Quero ver o clipe, gente, do que se trata. Acho que esse é um funk, né. Esse aqui, como já não tá mais na pandemia, então ela pôde sair de casa. Ela pôde fazer… Olha, a moça, um fusão. Aí… Ai, não é ela, aí é outra. Ela foi na pracinha, ela foi na pracinha jogar vôlei. E ela tá com uma oncinha, bandidona. Ai, a roupa dela troca de cor, meninas. Ai, o mundo… Não, ali não é fundo verde. Na praça, ela tá de verdade. É a praça que tem aqueles negócios de esporte, né. É, que as senhorinhas fazem exercício de manhã, né, que fica puxando. Gostei da animação da Queen, tá? Gostei. Gostei. Você vê realmente uma evolução dos clipes. A qualidade… Do visual, a qualidade. As músicas também são músicas, né, de funk ali. Pra você se divertir. E eu acho que ela chegou a fazer uns shows, tá? Além do SBT, que ela cantou, inclusive, Malvada, do Zé Felipe no SBT. Foi, que a gente falou. Que o povo falou pra ela, coitada. É, isso que elas colacharam a Queen. Ela chegou a fazer uns shows. E no show, só conta quem é fã, né, gente. Então eu acho que é sobre isso, tá? Vamos falar do Whindersson agora? Que também tem uma carreira como criador de conteúdo, humorista. Mas se aventurou na música. E eu lembro que muita gente ouvia a música dele, assim, né. É, a maior música de relevância dele, assim, é a Girassol com a Priscila Alcântara. Aham! Então é um feat, né. A Priscila ex-Alcântara, inclusive. Ex-Alcântara, respeita. Isso foi logo após a morte do cantor Gabriel Diniz, em 2019, tá? Desde então aí, gente, o Whindersson, ele usa o nome artístico de Lil Wind. É um nome diferente pra carreira musical. Pequeno Whindersson. Acho cafona, Lil Wind. Não precisa, né. É o Whindersson Nunes, gente. É mais trap, entendeu? Ah, mas ninguém olha. Nossa, vou ouvir a música do Lil Wind. Todo mundo fala, vou ouvir a música do Whindersson, né. No Spotify, ele tem 220 mil ouvintes mensais, como o Lil Wind, tá? E mais de um milhão, como o Whindersson Nunes. Em que lá, ele também tem parcerias com o João Gomes, Alok e Ivete Sangalo. Olha, era melhor ter mandido só o nome mesmo. Ivete! Dívida de jogo da Ivete, gente. Ah, é assim, muitos cantores grandes vão topar também fazer parceria com influenciadores, porque sabe que traz o engajamento, né. Principalmente o Whindersson, que é um dos maiores do Brasil, né. O Girassol com a Priscila Alcânt… Com a Priscila, do Whindersson. Muita gente gostou, que eu lembro. Não lembro muito do clipe. Eu acho que é uma coisa mais, assim, é uma música mais séria, assim. É, é. Intimista. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente, como era Jesus. Ah, é um bíblico. Ele podia ter chamado a Rafa Kallimann. Ser justo e paciente, como era Jesus, né. Ser justo e paciente, como era Jesus… Eu acho que faltou esse feat também. Eu acho que quando você quer lançar uma música assim você pegar alguém do meme do momento, pode ser uma boa. Já que você vem da internet, traga o meme junto, né. O clipe começa com o piano, o girassol… É, é uma coisa mais, né… vibes. Mais intimista. Ai, mas não tem eles… Ai, são imagens assim… Ai, eles no estúdio. Essa coisa meio artista no estúdio, entendeu? Quando o artista faz um clipe assim no estúdio é quando geralmente não tem muita verba. Porque aí grava no estúdio com o iPhone mesmo. E só tinha essa data também, entendeu? Só tinha essa data. E é meio que um lyric video, ó. É, já bota a letra junto. Não é um clipe. É um lyric video. Ai, olha essa letra, kkkk, kkkk… Então eles ficam ali interagindo e a letra… Mas tá bem feito o design, assim, tá bonito, né. Ó, 22 milhões de visualizações, deu certo aí até, né. Veio hit, veio. Sim, é uma coisa meio gospel, eu diria, né. E rolê de Fortale, hitou ou não hitou? Esse aqui já é da carreira Lee Wind, entendeu? Esse aqui eu não conheço. Essa viagem foi hype, mano. Tirando uma panca de frente pro pico. O que é isso, gente? Tirando uma panca de frente pro pico? A panca, tirar uma panca, né. A panca é… Você lembra da Barbie? Da Barbie. Gente, a Barbie maconheira, entendi tudo, tá? E os caras curtindo uma lombra. Acordei cedinho, tô vendo golfinho. Se você tá vendo golfinho, gente, no pico… É, sem energia mesmo. É que você já tá louca, já, né. Um drink bem louco e um fino na lancha. O fino é quando você bola bem fininho, sabe? É, não sei, não sei. Lá no bar do meio, seis mil foi a conta. Caramba, ele gastou seis mil reais no bar? Eu não sou medina, mas tiro minhas ondas. Que tipo de onda que ele tá tirando aí? Pra um bom entendedor, é a palavra basta, né. A JBL li o índio no talo, fiz gringo voltar a ser criança. Olha, é uma letra de gente que já tá em outro… Já transcendeu, assim. Ah, eu entendi o que quis dizer. Eu também entendi, mas não sei se todo mundo vai entender. Ah, ele já começa soltando fumaça da boca, gente. Aquela coisa meio na mansão, com um monte de caras… É uma coisa meio ostentação, será, né. Acho que é. Essa fumaça que sai da boca dele, gente, é de frio, tá? É uma fumacinha de frio. Infortal, sim. Infortal. Muito gelado. Ah, ele tá com os Mano Pá, as Mina Pou, os Mano Pá. É, uma coisa trapper, né. Trapper. Não vai ter ele na lancha? Tem abraçando, fumando mansão. É que ele falou, ah, tô no pico… Ah, tem a coisa da praia, do surf também, né. Tá bem feito, né. A captação tá muito bonita. Você vê que é uma qualidade… Um jatinho, né. A vibe ostentação, exato. Todo mundo na fininha, na louca. É o Matoê aí? Será que é o Matoê? Não sei se é. Ele na mota, a JBL que ele fala. Será que patrocinou? Deve ter patrocinado, gente. Acho que o Infortão não deve fazer nada de graça, gente. Famoso, consegue patrocínio de tudo. Gostei da vibe. Achei bonito, o clipe muito bem produzido. Bonito. É o que se espera de um… De um cantor de verdade. De um trapper, eu acho. Assim como a próxima música, Rockstar… Tem até aquela gringa da Rockstar, sabe? Eu tô acostumado com o que envolve fama. Não adianta nem tenta, não vai conseguir. Meu corpo é fechado, só ando blindado. Com a tropa do W, todo de Gucci. Aí tem que falar das marcas, cara, também. Tô sentindo que aqui, talvez depois do relacionamento que terminou tudo, ele tá mais contido. Ó, meu corpo tá trancado, não quero saber de nada. Será? Será que não é isso? Não, acho que é por causa da inveja, essas coisas. Ah, se eu vou pra Tulum ou pra Jamaica, não importa. Bola mais um, se tem fumaça. Tipo um Rockstar e é a porra de um Rockstar. Tudo é fuma um aqui também, né, meninas? Tudo, tudo, menina. Vamos ver o clipe? O Whindersson, eu realmente não conheço os clipes, gente. Nossa, que bonito a imagem, né. Bonito esse. Nossa, ele investiu o real, gente. Ele investiu o real aqui, hein. Ai, parece o… Ah não, eu achei que fosse aquele cara do… Que namorava a mãe do Neymar, sabe? O Thiago Ramos? O Thiago Ramos. Esse aqui Whindersson não aparece, pensa o que eu tô sentindo, será? Será que ele tá cantando sobre a história de alguém aqui? É, ou é ele chegando? Chinela e meia. Ah, não é ele não, chinela e meia. É Matheus Gadelha. Será que esse é o Matheus Gadelha? Talvez esse seja o Matheus Gadelha. Eu vou passar pra ver se o Whindersson aparece. Esse aqui também é uma coisa meio lombra, né. É, mas tá bem feito, é uma realidade virtual. Ah, ele coloca o óculos e vira aquilo, eu acho. Que eles estavam assistindo. Só que aí ele tá limpando a casa. É como se ele fosse o piscineiro da casa, da casa de um homem rico. Deve ser isso, deve ser meio que isso. Cantando com a vassoura. Nossa, eu achei muito bem produzido, tá? De verdade, assim. Achei que tem todo um investimento. E eu gosto mais quando é mais tosco, igual a da Camilla Loures. Eu acho que tem uma vibe mais influencer tentando fazer música, sabe? É porque a Camilla começou pequena. Ela já tinha muitos números, mas ainda era menor. O Whindersson já começou com um grande nome, né. O Whindersson, inclusive, ele começou com um grande nome. Mas ele não tem tantas músicas, né. Você viu, ele não tem tantas músicas, assim. É, ainda tá indo. Agora ele também virou boxeador. Então Whindersson faz muitas coisas diferentes. Várias coisas, tá? Ele não tem sossego. Assim também como o próximo caso aqui, que é o Spartacus, tá? Conhecido aí pelas análises de cultura pop que ele faz. Também foi apresentador na MTV por um período. Ele também tem alguns conteúdos de militância preta e tudo mais. Ele é um criador, assim, na comunidade que tem uma importância, uma relevância, né. Em 2022, ele lançou a primeira música, Missão. Focus on the mission! E eu sei de tanto que compartilharam, gente. Aham, porque vocês compartilham pra zoar a pessoa. Mas a música acabou ficando na cabeça, né. E aí, esse clipe Missão, que tem a versão gringa e a versão em português, né. Gostei já da… da… da tática, como eu planejava. Já lançar… Anitta, Anitta. Anitta, pensando lá… Gente… A Anitta deveria fazer isso, lançar a mesma música em duas línguas, entendeu? Como seria, tipo, Vai Malandra? Go… Go o quê? Como que é Malandra em inglês, gente? Como que seria, né? Go Naughty. Mas Gostei já lança duas músicas, duas versões. Vai que irrita na gringa… Nunca se sabe, né. Malandra, Malandra. Go Malandra, aham, aham. E aí, ele gravou em Nova York, tá, o clipe. E acabou virando meme nessa época com a Missão. Mas eu acho que agora, essa outra música dele, que foi recentemente lançada… Lenda, essa viralizou mais nas vezes. É, também o povo aloprando, né, tirando sarro. Mas também tem gente que curte o som dele, ele fez alguns shows. Então eu acho que o Spartacus… E virou meme também. E eu acho que assim, amigo, é aproveitar o meme. Não, ele tá aproveitando. É aproveitar o meme. O Spartacus já ligou a chave, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vamos ver um pouco de Michon, que é inglês. Michon, Michon, tá? From Bahia, Brasil. Da Bahia, Brasil. Tá a versão em inglês e português. With only my clothes. Com apenas minhas roupas. I left a… Como que é 17 em inglês? Seventeen. Seventeen. Eu saí de casa aos 17. Was looking for Shange. Estava procurando por mudanças. While leaving my home. Enquanto saía de casa. And following my dream. E seguindo meu sonho… It wasn't just Luke. Eu não tive a pena a sorte. I struggle a dar lot. Eu passei muitos perrengues. Sendo zoado na internet, passando perrengue aí, ó. E ele fala, internet é malvada, internet is mean. They tried to take down this king. Eles tentaram derrubar esse rei. E ele já se coloca como um rei. Que é você já se colocar lá em cima. Mas eu ainda estou de pé. Vamos ver aqui se ele continua de pé na Michon dele aqui. Gente, também tem toda uma produção visual aqui. A captação muito bonita do clipe, tá? Inclusive, ele começa… Como ele tá se apresentando como artista musical nesse clipe. Ele começa com um texto, ó. Mesmo porque ele tinha mudado pro alter ego dele também, Esparta. Esparta, this is Sparta. Isso. Eu amo sonhar, mas é muito difícil fazer as coisas acontecerem. Especialmente se você é negro LGBT+, tem toda uma militância aqui. Aqui é ele falando… Gente, vamos ser meu dançarino. Dança comigo no palco, vai dar certo. Ele ajuda aqui com os amigos, né. Certo. Ah, aqui já é Nova York, né, ó. Achei que é Nova York. Botinha prateada. Sim, aí andando pela cidade. Amigo, o iPhone nas mães, né. É. E aí, tem uma performance na rua. Ele já anda assim, na rua dançando, ó. Vocês acham que é de hoje que ele tá lá no metrô dançando? Desde o Focus on the Michon que ele já anda na rua. Ele já anda na rua, né. Gente, mas aqui ficou bonita as imagens, né, do clipe. É bonito, é bonito. Dando um mijão no banheiro. Com referências ali, ó… Gloria Groove. Eu acho importante o artista inserir no clipe dele esses easter eggs. WC… O que será que quer dizer WC? É… Whindersson e Camilla Owens. Banheiro, né? Banheira. Eu sei. Aí ele se olha no espelho… E ó, bad do Michael Jackson. É, bad. Aí ele bota… Quando o Spartacus bota esse óculos, gente… É foco na missão. Foco na missão, tá? Eu acho que aqui é toda uma introdução, mas depois eu lembro que ele canta, ó. Ele fez o… É, tem a dança… Se eu não me engano, esse outro trecho aqui dele cantando foi feito no Brasil, essa balada aqui, se eu não me engano. Ah, é? Ó, todo um pessoal cantando, dançando com ele. Achei muito bem produzido, tá? Eu não vou desistir. Aí tem o refrão, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não é uma opção. Sigo frente, tenho fé e foco na missão. Focus on the Michon… E aí veio a lenda. Eu sou uma lenda! Lenda! Eu sou uma lenda! Lenda! Eu sou foda e ninguém pode me parar. Aqui o Spartacus, ele já usou o quê, né? Aqui ele já coringou. Porque a capa do álbum é dele, dentro de uma lata de lixo. Então assim, Spartacus… Mas aí tem essa conotação do povo falar que ele é um lixo… Ele fala na música, gente, na verdade. Ele fala na música. Mas ele começa já citando o Beyoncé, ele já chega com os dois pés no peito, ó. É, Beyoncé uma vez disse… I'm a legend in the making. Eu sou uma lenda, informação. Eu sou uma lendá! Lendá! Eu sou foda e ninguém pode me parar. Lendário como o Sun Ra, foda como o Beyoncé. Poder de Karol Conká, é assim que eu quero ser. Cortando a parte de entrar no Big Brother e ser cancelado, né, amigo. Isso aí a gente deixa de lado, né. Mas ela superou isso, entendeu? Ela superou a Queen. Então acho que essa coisa dela ter superado o que ele traz, né. E aí ele fala… Aparece a arrogância, mas é confiança, é sobrevivência. Viver na potência! As suas palavras ferem, mas eu vou me levantar. Pode me chamar de lixo, mas eu vou acreditar que… Eu sou uma lenda? Lenda… É que quando ele fala, pode me chamar de lixo, mas eu vou acreditar… É, o povo… Só que ele… Mas eu vou acreditar que eu sou uma lenda. Que eu sou uma… Mas o Spartacus tá nessa. Ele continua postando os vídeos dele. Tem um que viralizou dele no metrô. Sim. Que aí o povo… Ah, você fica atrapalhando o povo. Mas ele foi num horário que não é de pico também, gente. É, gente, o de pico ele nem conseguiria passar. Spartacus, vai às seis da manhã lá pra você ver. Mas ele vai… Você ia levar um puxão no cabelo. Gente, acabou que compartilharam tanto a música do Spartacus que pelo menos na minha cabeça ficou, eu sou uma lenda. Eu acho que ele canta de um jeito… A letra é uma coisa que gruda. É, o refrão, o refrão. Então assim, gente, vocês estão zoando aí, ó… Já dizia a Beyoncé, é uma lenda em formação, tá? Eu sou uma lenda, lenda Sou fome, ninguém pode me parar. Outra lenda em formação é a Vivi Wanderlei. Gente, a Vivi Wanderlei, né, famosa no TikTok… Eu acho que é um erro ela ter tirado o Wanderlei. Será, Fih? Só a Vivi, eu prefiro Vivi Wanderlei. Tinha uma jurada lá do Raul Gil que tinha Wanderlei, não tinha? É, é verdade, Wanderlei! Ele chamava ela assim, né, é verdade. Acho que ela tá falhando. Será que ela é da família Wanderlei? Porque a Vivi, gente, ela já vem de uma família, ó… Sabe o que eu acho, Chico? Humãe, gente… Ela é uma influenciadora de 22 anos de idade brasileira que nasceu nos Estados Unidos. É tipo a… a Débora Blando. É, quase isso aí. A Débora Blando, acho que ela seu aqui e foi pra lá, né, não sei. Ó, a Vivi tem 14 milhões de seguidores no Instagram, tá? Assim também como no TikTok. Certo. No jornal O Tempo, gente, ela é herdeira de uma fortuna bilionária, tá? Agora eu tô falando sério, tá? Não é zoeira, não. Quando a pessoa tem grana, já facilita. Ó, eu vou inclusive dizer aqui… Provavelmente você já xoxou alguma dessas pessoas que a gente já comentou aqui. Eu nunca fiz isso. Mas assim, tem muita gente rica que começa a cantar… E tem dinheiro pra investimento, e não canta bem. E ninguém fala nada também. Não, e assim, gente, quando a gente tá falando disso essas pessoas não estão nessa lista, tá? Garanto pra… É umas porcaria que o povo lambe, só que aí tem dinheiro. Aí ninguém fala nada, entendeu? É verdade. Agora o que é feito com pouco, com suor… Que não é o caso da publicidade, tem dinheiro. Aí vocês não valorizam, tá? Ela se lançou como cantora há dois anos aí. Com a música Playground, lançada em dezembro do ano passado, ela hitou. Todo mundo amou, quer dizer, muita gente elogiando. Eu vou ser sincero, tá? Eu achei a batida legal. Mas eu acho que a voz dela tá meio… assim, não sei. Eu, no Playground, eu não consigo entender o que ela fala. Pra mim é muito… E eu já quero brincar com a tua boca Posso Playground a noite toda… Mas eu não acho uma música ruim. E o clipe também é muito bonito. O clipe é muito bem feito. E eu gosto que a Vivi, ela é verde, igual eu. Ela traz essa estética. Então, Vivi… Queen, tá? Ela também lançou a música Vingancinha, que viralizou pelas referências do filme Meninas Malvadas. Olha, eu tô cansado de referência também de Meninas Malvadas, gente. É, né? Já lançou um pouco… A Ludmilla já fez… Então assim, muita gente já fez, né. Mas outro clipe muito bem feito e tal, né. Também ganhou atenção aí das pessoas. Porém, o último lançamento, esse foi mais criticado. Pelo menos, o que eu ouvi aí das pessoas. Que ela canta com a Rebeca e com a Pabllo, né. Vamos por ordem, que a gente lê a letra. Que essa aqui, a E, a U é maravilhoso. A, E e O, U. Pau no cu. Pau no seu cu! Pois é, já dizia o alfabeto da Xuxa. Certo. Nossa, ela tem 400 mil ouvintes no Spotify, ó. É bastante coisa. Bastante, né. Tá, vamos começar aqui então com a Playground. Desculpa não te responder, era final de semana, na cara do Juliano Floss. Viva uma vida dupla no pique, Hannah Montana. Eu amei a referência, gente. E referência dessa geração mais nova, né, que tem a Hannah Montana ali. Porque se fosse a gente… Ai, vive uma vida dupla, tipo o Superman. A Paola e a Paulina. A Paola e a Paulina. A Silvana e a Mariana, do cúmplice de um resgate. Entendeu? Pra gente é outra geração. Agora pique Hannah Montana, já tô à toa tranquilona. Se eu ficar afim, eu vou te chamar. Tudo isso é pro Juliano Floss aprender a dar valor. Deslizando a tela, querendo me passar. Respondendo stories, perguntando onde você tá. Tô à toa tranquilona. Se eu ficar afim, eu vou te chamar. Ou seja, ela não faz nada na vida, ó. Tô à toa tranquilona… Que é um adolescente, entendeu? Não faz nada. É uma pessoa jovem. Ah, eu não te devo nada. Mas eu tô pronta pra sair. Já passei meu dia em ti. E a mensagem já tá dada. E hoje eu quero brincar com a tua boca. Nosso Playground a noite toda. Vem, vem, mozão. Vem, vem, mozão. Comer na minha mães. Eu lembro que, nossa, os tiktokers gostaram muito. Cara, eu acho… De verdade, gente, ó. Sem zoeira, eu acho isso aqui muito bom, tá? Não, clipe. É lindíssimo. Eu acho isso muito bem produzido. Gosto dessa letra verde e rosa. Pois é, pois é. E tem uma estética, gente. Uma cara de coisa gringa, tá? Tem, tem. Padrão, assim, videoclip de gringo. Tem, tem. Então eu gosto que ela trouxe… É uma coisa da Olivia Rodrigo também. E o vocal dela é de gosto. Às vezes você não vai gostar dessa voz, mas assim… Ah, mas não canta bem. Gente, hoje em dia, não é sobre cantar bem ou não. Quando foi? Quando foi, né? Olha aí o Pedro Sampaio com a auto-tune. É você enfiar um efeito lá e já era, gente. É, né. Onde você tá e lá, lá, lá. Nossa, é muito bonito. É bonito, é bonito. Ela tá belíssima, bem drag, bem drag. Então essa aqui foi a que viralizou dela. Tem o boy dela também no clipe. Tem, né, pra dançar. Bota pra dançar o boy, entendeu? Eu achei muito bonito mesmo. Então essa aqui eu gosto bastante. Vamos ver só mais um pouquinho. Tem uma coreografia aqui de Tik Toklers, né. Tem. Vem, vem, usa. Vem, vem, usa. Gente, eu me incomplico de fazer essas coisas. Que os jovens conseguem fazer, a gente não… E bate na bunda. É. Parece o modo turbo, né. Uma coisa modo turbo, assim. Tem, o neon. Eu lembro que nessa época ela foi vista como a promessa do pop nacional, entendeu? É, mas eu acho que ela ainda pode ser, tá? Eu também acho que ela é muito jovem ainda. Então pode ser que ela… Pode ser que venha aí. É, pelo menos a produção não tem o que falar, gente. Olha… Preparei um chá… Essa aqui já é a vingancinha, tá? Preparei um chá, pode se sentar. Coisa de senhora. É o chá de… Piroga, brincando. Tem uma história interessante pra contar. Quis me provocar, eu paguei de boazinha armadilha pra te derrubar. Menina malvada, vingativa. Eu fui eleita desde o colégio a melhor, então respeita. É tão batida essa coisinha de mocinha. De rosinha às quartas, uso verde. Essa é minha receita, tá? Então aqui, ela traz a estética das meninas malvadas como uma crítica a esse clichê. É, ela não tá de rosinha, entendeu? Ela tá de verde. Ai, gostei, amiga. Gostei que você tá de verde. Ai, toda coisa… Uma produção… Xangô. Ai, ela tá de… Nossa, é verde. Ai, amei. Amei, amei, amei o uniforme verde. Vingancinha. É lindo, é bonito também. Esse é bem bonito. Ela chega com a rádia… É, umas coisas que ela nem sabe o que é. Que é fita tape, ela nem sabe o que é isso. Ela não faz ideia. Quando deram na mão dela, ela falou… Quero explicar, ó. Você aperta esse botão que vai abrir um treco, que você enfia a fita ali. Vivi, nós somos da época que a gente rebobinava essa fita pra poder ouvir a música de novo, né. É, Vivi. Tá, então você me respeita. Vingancinha e a unha de blogueira. É, uma unhona… Ah, ela… Chá assim, ó. É, o chá… Chá de senhora. Parece nossa tarde do café da tarde. Um xadrez. E é bem neon escuro também, ó. Um caos. Ela gosta dessa estética. Acho que como tudo é a mesma era… É a mesma era, é. Então tem essa vibe… Ah, porque ela tá de rosa. Ela não resistiu, é um rosinha também. Loira, loira, né. Andando com as meninas, tá. Bonito, bonito, né. Bonito o clipe. Sempre tem aquela coisa do boy, o garanho da escola. Lambeu um sorvete com glitter. Com glitter. Gostei do clipe, gente. Bonito, bonito. E a estética dela é o verde mesmo, hein. É, ela gosta dessas… Aí vem a E.I.O.U. Que ela tá de verde. A E.I.O.U, na verdade, dizem que é da Rebeca, né. É um cego da Rebeca. Só que ela participou junto com a Pabllo, né. E essa o povo criticou muito por causa da letra, né. Porque é A, você vai aprender. E, vem experimentar. I, eu vou te iludir. Ó, eu vou te usar. E A, E, ou U, não tem nada a ver com o que elas falam depois. Não tem nada a ver. Se você falar A, parece que ela vai começar uma coisa com A. Gente, é uma música de alfabetização, entendeu? Que incentiva as crianças a se alfabetizarem. Então acho que… Sabe? Mas tem uma conotação de escola, ó. Eu sei que você quer se sair bem nessa lição. Espera mais um pouco, aqui não é bagunça, não. É só hora marcada, a agenda tá bombando. Tá tirando nota baixa, ainda quer passar de ano? Gente, poderia ser uma música do Enem. Imagina eles contratarem elas pra campanha do Enem. Então senta aqui, fica bem quietinho. Que eu vou te ensinando devagarinho. Ah, você tem que aprender. É… Vamos ver um pouquinho do clipe? O clipe é muito bonito. E olha, gente, eu sei que a letra… Mas eu não acho tão horrível. Uma porta branca… Elas entram atrasadas no Enem. Eu não acho tão horrível assim, dá pra passar. É isso aí, né. Você vê que o gosto do Fih é isso aí, gente. Ai, gente, você escuta ali, né. Porta branca, o Enem… A porta tá fechando do Enem, corre! Ele poderia ter feito isso, né, uma coisa mais Enem. Elas estão chegando pro Enem. Será que é isso? Quando a gente chegar no Enem pra fazer a prova com esse look… A cara da Pabllo, tá? Muito. Entraram… E elas não estão encontrando a sala. Sabe quando você não acha a sua sala? Isso, aí estão chamando o moço que fica lá no corredor. Moço, quero fazer a prova! É um clipe, gente, que ele é muito fácil de ser produzido. Porque é todo um fundo branco. Mas… Tem todo um ângulo de câmera, uma edição. Um jogo, uma edição. É muito moderno. Eu acho muito bonito. A gente vê uns videoclipes meio alternativos gringos, às vezes. Que eles usam essas câmeras meio assim… Aqueles ativos aqui que não tem muito dinheiro pra fazer. E aí eles entortam tudo a câmera. Não, mas gente, dá pra você se virar com um pouco. Eu acho. E esse eu acho muito bonito o clipe, tá? Esse eu gosto também. Acho que passa. E aí, você acha que a Vivi vai pra frente? Eu acho que ela só começou, tá? Acho que ela tá mirando nisso, ela vai cada vez mais pra cima. Eu acho que ela tem que investir também. Acho que às vezes não acontece logo de cara. Ela tem poucos singles até, né. Eu vejo o futuro também, vejo o futuro. Eu vejo. Acho que a Vivi… Foi o caso da Melody, né. Que a Melody prometia, prometia, todo mundo zoava. A Melody agora tá fazendo shows, né. Quando a Melody fizer 18 anos eu acho que ela vai ter uma disruptura na carreira dela. Eu acho que vem aí. Single com a Anitta, inclusive. Tem a palavra de existe, de disruptura? Tem, existe. É, disruptura? Um single com a Anitta, menina. Quero! Essa safada, 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 safa… Safa, safadinha. Safadona. Safa, safadona. Quem aí lembra desse grande hit? A Kéfera vem daquela geração de youtubers que já faziam muitas paródias no canal. Mas uma coisa é paródia, eu acho que uma outra coisa é a música autoral. Tanto que a Camila também tem uma música do Pokémon. Você lembra daquela música do Pokémon? Nossa, que ela fica nas plantas. Ai, vou caçar Pokémon… Baixei um jogo, me viciou. Geral falando do Pokémon GO… Camila, essa não rolou, né. Mas eu acho que aquilo ali é uma paródia, não é? Não sei. Eu não lembro da música que ela parodiou ali. Eu sei que a Kéfera tem muitas paródias. Porém, ela também tem músicas autorais aí. E não só a música da Fada, tá? É, o primeiro filme dela é Fada, né. Esse filme que foi pro cinema e tudo mais, tem a música da Fada. Sou fada, safadona, safada… Que é uma música feita pro filme, tá? Então assim, uma trilha senhora do filme. Então assim, não sei se conta, assim, como é uma música de uma carreira musical. Não sei se conta. Também não sei se conta. Na verdade, as duas músicas dela são de filme, entendeu? É, é. Ou Fada, safadona, ou até que passa, sabe? E Eu Sou Mais Eu, acho que Fada eu gosto. Passa, sabe? Acho que tem a cara do filme. É caricata, entendeu? É caricata. E tem esse trocadilho do duplo sentido. Então essa eu acho que eu vejo um pouco de sentido. Super infantil. Super, assim, né. Mas no caso de Eu Sou Mais Eu, que também é uma trilha senhora do filme… Aí é um pouco mais… Essa é sofrida, gente. É uma voz anasalada… Mas tem uns efeitinhos pra dar um… É, pra dar um truque, né. Um truque. Olha pra mim que eu vou te enfeitiçar… Mas às vezes obrigaram a Kéfera também a fazer. Parece que gravou num celular e mandou. Eu Sou Mais Eu, ó. Tá gelado, eu te esquento. Parece um título da música da Ana Maria Braga. Sou Eu. Eu Sempre Fui Assim. Sou Eu, Eu Sempre Fui Assim. Ai, cuida, né. Leenda, leenda. Ó, tá gelado, eu te esquento. Eu não nego fogo, não. Já é uma música mais assim, pra cima, foguenta. Te faço queimar por dentro e provoco erupção. Pode vir que eu te sustento, na palma da minha mães. Só que chega o momento de descer até o chão. E aí, gente, quando chega o momento de descer até o chão… Falou botar chão, ir pro chão é funk, entendeu? É, quando chega o momento de descer até o chão você tem que parar a sua vida pra descer até o chão. São prioridades. É verdade. Dentro da música é isso, ó. Meu talento é te botar na coleção. Olha pra mim que eu vou te enfeitiçar, te paralisar e te dar água na boca. Depois de um tempo, tu vai se tocar. E vai pensar que eu vou te dar, que eu vou te dar, que eu vou te dar pressão. A pressão, a gente sabe que é… A pressão? A pressão. É uma fase mais adulta da Kéfera, eu acho. É, senti que ela tava querendo deixar aquela coisa de youtuber pra trás. E a capa… Nossa, parece um programa da tarde da Kéfera. Sabe aquelas mãos que se encontram aqui na cintura, assim? É, a capa também não valorizou tanto, a Queen. A gente clicou aqui, não tem clipe, gente. Acho que é só a música mesmo, ó. Acho que foi só pro filme mesmo, gente. Só pro filme, né. Não teve um budget, assim, pro clipe, tá? Gente da fada, mas a fada também é misturando cenas do filme, né. Um clássico. Um clássico também, pra não gastar com o clipe, né, gente. Próximo caso aqui, ó. Começa a ficar mais sofrido, eu acho, sabe? Christian Figueiredo, tá? Que tem aí filmes de sucesso, inclusive, né. É, o Eu Fico Louco é um filme muito elogiado pelo público. Elogiado, né. 20 milhões de inscritos. 11 milhões de seguidores do Instagram. Foi lá fazer o projeto dele, que aí nesse caso também tem um outro nome, tá? O projeto dele nasceu em 2018, chamado To Be com Rafa Moreira. Ah, eu tava lendo 2B. To Be, né, meninas. Eu tava pensando no lápis 2B, entendeu? Eu também, a cabeça tava isso. Será que eu tô tentando dar um glamour? Não, acho que é To Be, acho que é To Be. Juntos, eles lançaram algumas músicas de trap. Só que assim, gente… Trap é aquilo, né. Ou você faz direito… Fica louca, me fica louca, me fica louca… Ih, ela tá louca, louca. Ó, eles lançaram alguns clipes como Chama as Amigas pro Baile, Lisboa e Baby Tipo Af. Nossa! Baby Tipo Af, gente. Vamos ver o Chama as Amigas pro Baile? Olha, tem ele sem camisa aqui, né, na foto. O Christian, né, gente. É isso que você já sabe. Pai de família. Pai de família, né, já vivido, um homem vivido. Jogando uma amiga pro baile… Que os moleques sonrisam, vai. Esse vlog de gola na grade. Sei que você gosta, você fica à vontade. Quer tomar um drink ou ouvir o som? Quer curtir a vida? Tudo bom? Tenta que as Amigas vão no pancadão, rebola pro pai, vai. Por que vocês têm essa maniagem, rebola pro pai, rebola pro pai? De tanto que ele chama isso, ele é engravidoso. Ai, toda essa coisa do pai, do pai… Já desceu no chão ali bastante, né. Tá certo, tá certíssimo. Mas vamos ver o clipe, gente. É ele chegando… E tudo é numa vibe meio lenta, né. Ele chegando… E essa coisa meio, sabe… É, bad boy. Ostentation. Não, o que é ostentat… Com uma caixa real preta, com uma jaqueta por cima, uma cafona. É… Uma cafonagem isso aqui. E é um feat com polo, com polo, tá. Chique. Essa mão também, assim, é… É a mão da Sarah Vick entrando no Corrida 4. Que é a mão de mostrar o braço gostoso, né. É, coach, mão coach. Chegou lá, ele já chega assim, bota numa banca. Ai, cumprimenta os machos, banho… Aí senta numa cadeira… Parece a cadeira do teaser do Corrida. É a Corrida das Blogueiras. O próximo teaser vai ser um trap. Deus que me livre. Camimos recebidos. Looks makes public. É a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras. Enfim, é essa vibe meio lenta. Eles interagindo com os machos, com os amigos… Marca caras, marcas caras, né. E como o Christian também já é rico, a casa rica… A casa rica, sim. Já ajuda na locação. Deve ser no condomínio deles. Deve ser, ó. Ele já parece um monte de boy, né. É, tudo isso. E eles ficam todos se abraçando. E fala a fala de pegamina e só abraça os machos. É, um bem do almo do hétero. É isso, né. Lisboa. Esse aqui tem imagens de shows deles nesse clip. E aí, me surpreende muito que o Christian teve a coragem de fazer um show ao vivo. Porque tem ele aqui com o microfone. Ah, tem que tentar, né, meninas. Gente do céu. Tem que tentar. Eu amo, eu amo. E tá aí, Brooklyn. E eu gostei… Gente, sabe o que… Eu vi esse reflexo deles no espelho. Eu achei que fosse um efeito de duplicar eles. Sabe igual a Kylie Minogue? Coming to my world. Eu achei que fosse isso. Mas pode ser visto dessa forma também, né. É, gente. E foi no parque da cidade mesmo, a gravação, entendeu? Ali… E é isso, Lisboa é isso, gente. Ó, mas tipo, fãs… E você vê que essa aqui, ela tá tirando foto dela mesma. Ela nem tá preocupada de tirar foto com eles. Ó, e foi no Rock in Rio ali, ó, pra você ver. Ai, essa aqui se enfiaram lá. Se enfiaram lá… Ó, filmou, tem fãs. Ai, amei, tem fãs. O que importa, gente, é que as pessoas estão gostando, entendeu? Eu acho. As pessoas estão vibrando ali pra você. Não importa o que a gente fala, o que importa é a realidade. Chegou lá, colocou o carro de som… Cabou! Cabou, já dizia, Gretchen. Eu sou o evento, né. Mesmo que não tenha nada, tem eu. Tem eu, acabou! Eu sou o evento! Antes de chegar na Blogueirinha, que é o Menino de Peruca, né. Não sei se você sabe disso. Tem outro Menino de Peruca que também lançou músicas, tá? Karen Kadarxa, pra quem não sabe, gente. É um personagem interpretado aí pelo Renato Schipp, um ator, tá? E ele também se aventurou nessa onda das músicas, dos videoclipes. Seis milhões de Instagram… Seis milhões de seguidores do Instagram. E mais de um milhão é no seu perfil pessoal. Tem uma grande coincidência em um dos clipes do Renato no mundo da Blogueirinha, não sei se você se lembra disso. Você não lembra, né? O quê? Tem uma conexão, tá? Tem uma conexão. Calma que vai chegar. Eu amo storytelling! O Renato, ó, tá tentando aí essa carreira musical desde 2019. E já lançou algumas músicas, tá? Amiga Não Julga, tá? Que é uma parceria entre ele e a Tati Zaki. Que é um nome grande, né. Um nome grande, tá. No Spotify, gente, ele tem mais de 4.5 mil ouvintes mensais, tá? Certo. É, bastante coisa. E ele tem dois perfis, o da Karen e o do Renato. E também tem um perfil em redes adultas também, tá. Ah, porque é um padrão, né, gente. É, né. Vamos ver ele cantando antes da Karen? Ah, então ele já tinha um… Ele já cantava antes da Karen Kardashian. Ele, ó… Essa aqui é a música Earth. Terra. Terra, né. Ai, é uma música animada, meio que um… É uma música… Sabe a música da Shakira pra Copa? Isso… É tipo essa necessidade. É meio deserto, montanhas… É. Será que é ele duplicado aqui ou é dançarino? Eu acho que é ele. Ele é duplicado? Será que é ele? Duas vezes? Eu acho que é ele. Uma boa maneira de, né, cortar um budget. Fica tremendo. É o boom, acho que é um boom. Acho que rebola, boom. Minha mãe gravando as coisas. Você dá o celular na mão da mãe, a mãe grava assim. Um bumbum. Tem uma captação bonita até, né, assim… E é isso, né, o importante é tentar. E é isso. Aí, olha o sol falso lá atrás, pra fingir que tá sol. Cheque, cheque. As blogueiras mudam o céu, né, pelos aplicativos que ele já trocou também por um sol. Isso foi antes da Karen, né, porque ele foi pra carreira… A Karen em Kadastra deu certo, ele foi lá lançar músicas, né. Tem a Nunca Mais, ó, que essa aqui foi depois da Karen. Mas acho que não é a Karen que canta aqui ainda. Eu acho que não. Eu amo você, mas me amo mais que fazer. Se eu tenho amor próprio, bebê, não diga que eu não te avisei, ya. Yaas. Yaas, yaas. Nossa, ele só grava nesse deserto? Eu acho que é a era estrada dele, acho que é a era estrada. Olha, cabelo ao vento, né, meninas. Eu acho que é a continuação, sabe, quando… Ah, e um boy pediu carona, um boyzão, vai mamar, gente. Não, né, gente, quem não daria carona, né. Não, não pode dar carona pro boyzão, isso é estranho. Não pode dar carona pra estranho. Ai, você acha que a gay não daria carona pra esse boyzão? Não, não pode, gente. Mas tem que ter cuidado, enfim. Ai, a bicha já tá pedindo uma mamada. Ai, me mama! Ai, deu uma estrada. Nossa, tinha um toquezinho meio Harry Styles no começo, né. É uma vibe Harry Styles, a música, gente. Olha que bicha chata que ele pegou, que ele deu carona. Ele dirigindo, e a bicha manda na cara dela. Olha que bicha chata, você viajar com uma bicha chata dessa. Por exemplo, né, ele é padrãozão, né. Bem padrão, meninas. Se a gente pega outro padrão que tem música, por exemplo. Matheus Massafera, que tem aquela música do Leite. Quer beber, quer beber, bigode branco é o nome? Eu não vou falar nada. Mas lá é paródia, então não contaria, entendeu? Bigode branco é o nome. Tem a música com a Tati Zak, que ele aparece de Renato e também de Karen. Ele muda, né. Que aí foi a Blogs, né. Aqui ele vem de Blogs. E aí, gente, nesse clipe que tem essa conexão com a Blogs. Eu não tô sabendo que ligação, que eu tô curioso. Deixa atenção no cenário desse clipe. Ai, eu entendi! Gente, eu não sei se vocês vão lembrar, é verdade! Aqui é só pra quem é fã do Dia da Depressão e Blogueirinha há muito tempo, tá? Gente, esse clipe foi gravado na mesma casa que a Blogueirinha alugou pra gravar a terceira temporada do Tumblr. Tem suas regras, a novela! Nessa mesma cama, você estava morto, você lembra? Nessa mesma cama, eu estava morto. Tem o teaser, bota aí, Sal. Eu morto… You gotta keep it, gotta secret. No one's to stay. A Blogueirinha dirigiu essa grande novela. E é o mesmo cenário da novela da Blogs. É o que tal que eu morro? É o que tal você morre? Que eu caio em cima do… Não, o Clébio que morre, eu fico viva. Pra você ficar viva, né. Não conta spoiler da novela, né. Eu tomo o tiro também. Ai, é verdade. É um final trágico, né. Gente, é uma atuação que eu mergulho até hoje. E é esse mesmo cenário. É verdade! Já ouvi falar que nessa casa aqui rola vários tipos de gravação, inclusive, tá, gente? Gravações adultas. Essa música aqui, ela tem um tom mais down, assim. Ela é mais pesadona. Ela é mais down? Não, ela é animada. Deixa eu mostrar um pouquinho. Não é? Deve ia vazar, mas eu fiquei… Ela é mais… Ela é mais assim, tum-tum-tum, 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 tum-tum-tum. Uma coisa mais assim, tá? Tá. Tá. Tá? Tá. E o Podpá, meninas? E o Podpá, né? Um podcast famoso aí, que tem o Igão lá. E o Igão não lançou música, gente? Olha que vergonha. Gente, o Igão… Ai, ele lançou… Ai, Igão, me desculpa. Eu vi que estavam criticando ele, ele falou… Pô, gente, agora que eu tenho dinheiro, cara, eu quero… Eu tenho que me aventurar. Se você tem o dinheiro pra fazer, você quer fazer, você pode pagar por isso. Por que não? Mas aí você seja sujeito também do povo te zoar. É, isso é o povo. Que é o que vai acontecer, né. Ó, ele lançou a música mês passado aí, ó… X6. X6? É, X6. Ele já havia lançado algumas parcerias anteriormente com outros artistas desse mesmo gênero. Ó, então já tinha aí, né. Que também é trap. É, trap. Também é trap. Porque trap, você pode botar o autotune que ninguém vai te ficar xingando, entendeu? É, já te xingam sem ser o trap? Imagina como, né? Vamos ler um pouco da letra, depois a gente vê a vibe do clipe, ó. Menor, não desacredita que vai chegar sua vez. Será que é sobre ele? É, ele tá dando a mensagem, porque ele veio da quebrada… Eu também me senti perdido. Viu? Mas sempre acreditei. Papai do céu abençoou. Eles amam falar de papai do céu. Adoram, uns marmanjos falando de papai do céu. Foi um passo de cada vez. Do golfe lancei… Nossa, agora é uma coisa que a gente não sabe o que é. Do golfe lancei a X1. Da X1 lancei a X6. Será que a X1 é a primeira música? Tenho a mínima ideia. E não contente, ele fez a X6. Joguei do… 212. O 2-1-2. Não, é 2-1-2. Pra deixar meu rastro no bairro. Acho que é o perfume. Ai, eu te vi um chefe que te usava esse perfume e contrar uma na minha cabeça. Ai, gente, Chuan Chuan é um cheiro fedido de chefe chato. Nossa, esse meu chefe. E como o Igão é o chefe… É. Hoje tu vai dar pro famoso. Onde nós passa, nós para tudo. Mãe, saí de Osasco pro mundo. Quem diria, quem diria. Vagabundo, elas diziam um dia. Hoje tiro foto com a sua filha. Êêêêê, querida! Volta por cima, né. E hoje eu tiro foto com a sua filha. Você me critica, mas eu tiro foto com a sua filha. É isso aí. Ai, quantas vezes o povo tira foto da gente pra rir da nossa cara. É verdade, amigo. Nem todo mundo que tira foto com a gente é pelo motivo bom. Não, mas que o PodPi é muito famoso, né. Ai, tem um microfone no meio da estrada, ó. Quebrada performance, aqui é uma performance. Ih, ele instalou um microfone no meio da quebrada. Com o pessoal jogando bola, ele leva uma bolada. Porque quando a gente passa na frente desses meninos jogando bola… Ai, dá um pavor, gente. Eu não sei que imã tem na gente que é viável. Porque a bola vem na gente. E o hétero não acontece? Não acontece. É a bola que bate no viado. Tudo bem que a gente gosta de bola. Mas não precisa bater a bola na nossa cara, a bola de futebol. Não nesse momento, né. Ah, eu achei mais intimista, assim. É, ele no carro… É melhor fazer isso do que passar muita vergonha também com um clipe tosco. Tem uma pochete, entendeu? Ai, mas o Higão deve usar essa roupa na vida. A cara dele usar essa roupa daí. Ele tá um nenenzão, né, o Higão também. Chão é um absurdo, ela pede e tava gemendo o meu fulgurú. Trap. Traps, né, meninas. É isso aí que tá tendo, tá? E a GK? Olha, a GK, gente, é farofa. É farofa? É farofa e é música também, tá? A GK, gente, tem, totalizando ainda em todas as suas redes, 20 milhões de seguidores. Muita coisa, né. Deixa eu só te interromper pra uma coisa. Você sabe que eu amo a música dela, né. Se você não for, só você não vai. Eu adoro essa música, gente. É, que é junto com o Tirolipa, né. É, mas também tem o Whindersson e o Carlinhos Maia. Sabe aquela foto que é com a Luísa Sonza, a Ludmilla e a Anitta? Sei, é, quase isso hoje em dia. Essa formação também, assim… Agora, desculpa te interromper, minha vida, vocês estavam falando, né. O quê? É que o povo já fala que eu te interrompo, né, gente. Imagina! Desculpa. Tem essa música, se você não for, só você não vai. Que teve aí, né. Acho que principalmente no… Tinha a panelinha deles ali, né. Sim, sim. Então os fãs curtiram e tal. Mas Combate de Bumbum… Eu já acho o nome muito incrível, né. Combate de Bumbum. Combate de Bumbum. Eu imagino umas bundas se batendo, assim, sabe? As cus se batendo, as passivas brigando. Eu imagino isso, entendeu? Combate de Bumbum. E assim, é uma… Vai ver qual o primeiro. Vamos ver primeiro, se você não for, só você não vai. Tá, tá. Eu vou, tu vai, que foi o primeiro, né. Mas esse é um feat, tá? Então aqui dá pra se julgar todo mundo. Gente, olha que poético. Chegou o final de semana e você não quer sair, sou eu esse. Inventando desculpa que seu crush não quer ir. Então no caso é o Fih. O Du não quer ir. Meu crush, entendi. Os parças já estão tudo esperando. Gente, nossos amigos nem esperam mais, porque a gente não vai. Tá que pariu, doido. Olha, o Zap tá bombando, entendeu? Tá que pariu! Bora todo mundo cair na fuleiragem, que é a farofa. É a farofa. Ou a casa da Barra, quem sabe. Ih, tá ali já, hein. Até os cachorros lá da vila vai cair na sacanagem. Olha! Gente, eu morava num bairro que os cachorros transavam e ficavam grudados. É, na rua, né, o povo vestia solto. Gente, não deixa o cachorro solto… Do Neida. Encastra também o bichinho, né. E aí vem agora a melhor parte. Se você não for, só você não vai. E se fala isso pra mim, eu falo foda-se que só eu não vou, sabe? Gente, vocês são nojentos! Ai, ai, é isso, é isso, entendeu? Vamos ver um pouquinho do clipe? Vamos. Essa aqui, gente, eu lembro que ficou muito na minha cabeça porque se você não for, só você não vai. Gente, tem 17 milhões, tá, esse hit, entendeu? E isso só faz muito Friends, assim, icônico. Eles são os nossos Friends, né. Eles são os nossos Friends, né. A Rachel… Não sei se ainda são Friends, mas são os nossos Friends. Não, mas fizeram as pazes, né. Quer dizer, o Tirolipa, acho que depois do que eu sei lá… Do Babado, não. Mas aí ela fala com o Carlinhos Maia e tudo mais, né. Ah, acho que com o Whindersson também. Então é isso aí, ó. Se você não for, só você não vai. É eles assim, nessa coisa, tipo… Essa energia. Os amigos chegando na festa e tudo mais. Aí o cara, ó… O policial rasga a multa pra dançar. Até os guardas de trânsito vai, se você não for, só você não vai. Todo mundo fica, né… Ansioso pra ir. Tem até o La Casa de Papel, ó. Nossa, tem uma época também que tudo era La Casa de Papel, né, gente. É uma carniça que virou. Vamos ver o combate de bumbum? Que aí é só das de quê, entendeu? Vai começar o combate, quem vai levar a disputa. Hoje eu vou ter nocaute, vai ter surrado de bunda. Quero ver bumbum bater. Já não sei o ritmo dessa parte. Só que a forte bate o rabecão. Bate-bate a rabetada, bundada com bundada. É a música das passivas, gente. Bundada com bundada. É, né? E aqui, ela Coringô, gente. Que é um clipe todo, inteligência artificial, tá? Olha, faz isso de frente com blogueirinha. Que azul e preto, puta! É a blogueirinha que ela tá olhando, ó, de costas. É, aí ela pega o óculos… Isso também é um clássico, né. Você pegar o óculos e entrar num outro universo, né. Referências. E acho que ela tava loira nessa época, né. É, um fundo verde muito realista. Parece um dos efeitos do Chapolin, aqueles contornos brilhantes do Chapolin. Aí ela combate… Ela vai escolher o jogo. Ó… Combate de bumbum. Acho que ela deu ali dicas de quais serão as próximas músicas. Que não vieram. Mas como todo mundo criticou ela, que não veio. Gente, eu acho muito legal isso aqui, tá? Olha isso, essa posição, gente. Eu queria que o Corrida das… Mas com um comercial da Telecena. A Telecena mudou e hoje eu quero… Mas aí tem uma estética. A gente fez o Batalha de Challenges, era uma estética assim também, sabe? Era uma estética assim, é que a gente não tem essa verba aqui, gente. E é ela com o Álvaro, né? É. Ah, sim, ela já brigou, já fez as páginas, já brigou? Elas brigaram? Ah, não sei. Não brigou, gente? Não sei. É assim, seus amigos. É, aí ela bate na bunda e tal. Olha, gente, eu adoro a GK, adoro a energia dela. Vocês sabem que a gente ama ela. Nossa parceira, nossa amiga, vamos estar na Farofa, sim. E não tô falando só bem dela, porque vamos pra Farofa, não. É porque eu não quero ter o convite cancelado, tá? Eu acho engraçado eu estar aqui. Eu queria ela cantando lá na Farofa, esse hit. Você queria? É, gente, é uma batalha de bumbum. Cuidado com o que você deseja, tá? Wishes come true, já dizia a Disney. Assim também como a Doutora Deolane. Além de DJ, né, a Doutora Deolane lançou uma música autoral, né. Poêmica. Fez uma performance no Raul Gil também. A energia dela, gente, no ralo. A música Meu Menino, que é uma homenagem ao ex-marido dela o MC Kevin, que acabou falecendo. Então é uma música mais introspectiva, né, uma música mais… É, mas ela também tem uma música com as irmãs Deolane lá. Mentira! É, ó, Deolane e suas irmãs na música Quem Paga Sou Eu. Eu não sabia dessa. Tá, que tem as Doutoras, né, ó. Então ela tem essa… Ela se aventura aí pelo mundo da música que eu acho que é puro hobby mesmo. Porque eu não sei nem se tem intenção de dar certo. Mas também se der certo, eu vou lá e faço um showzinho, ganho um dinheiro. Joga, né, joga. Quem tem, joga. É, esse clipe dela, Meu Menino, gente, ela tá de noiva. Tem toda uma história, assim, né. Tem, ela na chuva. Ela na chuva. E acho que aqui é meio que um clipe de sofrimento pela perda do ex-marido e tudo mais, né. Passando batom. Faz o tempo que passa um batom. É porque eu tô triste, mas tô bonita. É! Tô triste, mas tô aqui com o meu batom. Passa um batom, um look cravejado, um look drag, né. Um look drag. E ela no frente ao espelho. É, exatamente. Minha vida tá uma loucura, meu menino, a saudade tortura. E a todo momento, você sabe que o povo só julga. Porque ela foi muito julgada mesmo. Ela era acusada de estar com ele só por interesse e tudo mais, né. É, teve todo o negócio da traição, então também foi muito polêmico, né. Mas também tem ela falando de marcas, que é uma coisa também polêmica. A música tá triste, tô triste, tá de luto, mas tem a Gucci, não tem. Mas é uma lição, na verdade, ó. Conta! De que valem essas Gucci's, de que valem essas Prada. Se eu não tenho você, isso não vale nada, entendeu? Mas tá lá com as bolsas. Se eu pudesse, eu trocava tudo. Por ter agora, e eu faria tudo só pra te ver de volta. É uma música triste, né, é uma música triste. Mas aí, como ela canta do jeito engraçado, o povo não leva pra estilar. É, acaba cantando. Ela no Raul Gil é maravilhoso. É meio complicado, complicado. Agora eu quero ver a energia de quem paga sou eu. Meu cabelo, minha unha, quem paga sou eu. Minha bolsa, meu sapato, quem paga sou eu. Gasolina no meu carro, quem paga sou eu. Restaurante do mais caro. Com 200k no dente, cartão black, falta nada. Esquece, a irmã tá estourada. Ai, é uma frase famosa, né. É, que é o bordão da Queen. É o bordão da Queen esse. Aí ela no closet dela… E ela duplicada, não são as irmãs. Tem muitos efeitos duplicados aqui nos clipes, né. Olha, essa é uma das irmãs de Olan! Elas são o novo SNC. Gente, elas são as Minhas Super Poderosas. Ó, uma rosa, uma azul, uma verde. Voando os amaranás, um tom do Neru Neru. 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 Seria as Minhas Super Poderosas ou as Irmãs Sanderson? Veja como estão as Meninas Super-Pederosas. O live action das Meninas Super-Pederosas, eu imaginaria assim, entendeu? Gente, é isso. Não engavetaram, ó. A icônica escada que ela desce no meme. Aí está a doutora Deolane. Boa noite. Usando de cenário, né. E ela gravou em casa mesmo, entendeu? Gravou em casa. E essas irmãs dela, a gente sempre tá envolvida em briga, polêmica. Ah, são as irmãs, né, Deolane. As irmãs Bezerra, né. As irmãs Bezerra. As Doutoras, né, então… Tem coreografia. Tem elas descendo a escada… Queens, Queens. Eu quero um reality… Eu sei que elas têm um reality das… Das Doutoras. Das Doutoras. Mas eu queria um assim, que fosse pro multishow, sabe? Um reality… Um discovery. Tipo Kadarshan, entendeu? Sim, sim, acho que era necessário. Sobou um pouquinho, só pra gente sentir. Minha bolsa, meu sapato, quem baga sou eu. Você vai isso? Quem baga sou eu… É que eu sou mala de verdade. Mala de verdade. Mala de verdade. É isso aí, gente. Mas agora, vamos pra ela. Que também começou com covers, fazendo covers da Anitta, né. Cantou muito ali. Pior que eu acho que a Blogueirinha… A primeira música dela já é autoral, não é? Aquela bem antiga, que ela tá de diabinho. Eu acho que já é autoral, já, Queen. Sim, é. A Blogueirinha, gente. Muitas pessoas, muitos adolescentes, jovens estão descobrindo a carreira de cantora da Blogueirinha só agora, no TikTok. Provavelmente porque, né, explosão aí do De Frente com Blogueirinha, né. Mas pra gente, a carreira da Blogueirinha já é consolidada. Porque a gente sabe todas as músicas dela. Toda vez que eu falo que eu me divirto de verdade com as músicas dela, ninguém acredita. E eu não tô falando de meme, não. Tem uma dela que eu sabia, eu ouço… Porque eu gosto da música! E a gente já conhece, ó, desde Menino e… Menino… Até Couson também, que é um hit em espanhol. Couson, antes da Anitta tentar a carreira internacional já tinha a Blogueirinha com Couson. Na verdade, eu falei aqui que a Blogueirinha fez covers. Desculpa, Blogs, tá? Mas na verdade, a Blogueirinha veio antes. E depois ela quis dar esse holofote pra Anitta, eu acho. Cantando algumas músicas dela. Exato! Ela estourou com o Zug Zug, mas também temos Cavalona. E quem me conhece, sabe. É, acho que as mais famosas da Blogs é Zug Zug e Cavalona. Que realmente foram grandes sucessos. Mas antes disso, ela tem várias outras músicas. Tem versão da Hannah Montana, se lembra? Que é a… Como é? Oi, meninas, tudo bom. Oi, meninas, tudo bom. E meninos também. Hoje eu tô na Oixenta. É… Garantins do pescoço. Não tem no Brasil. Como que Zug Zug… Olha essa letra. Como que o Roberto Carlos não chamou ela pra cantar com ele, gente? Tá, esse boato de que a Blogueirinha vai estar na Globo, né, agora. Estão concorrendo muito a Blogueirinha aí. Globo, SBT… Eu acho que… A Globis agora, né. É a Globis, literalmente a Globis, tá? Eu acho que é a oportunidade dela cantar Zug Zug com o Roberto Carlos. Zug Zug, ó. Para com isso, novinha. Vem, vem. E é nig nig dig 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 rig zug zug. Ai, eu não sabia que era isso. É. E uma vez ela me falou isso, e ela cantou na minha frente. Ela sabe fazer certinho. Nig nig dig 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 rig zug zug. Pra quê? E não quer dizer nada. E Zug, cada época, tem um significado. É o meu Zug, né. Lembra no Corrida que ela chegou pra falar uma barbezinha? Isso aqui é o Zug, que ela pega na teta… Zug. Zug é uma gíria de Los Angeles, né. É. A Blogueirinha trouxe essa gíria. Que ela trouxe pra cá. Zug é o sexapio, é o seu, né. E essa aqui é a única que a gente pode reagir com música. Porque a Blogueirinha libera pra gente. Acho que o álbum da Blogueirinha é liberado. É, Queen. E, gente, eu gosto que é puro fundo verde aqui na Dia Studio. Quando a Dia Studio era um estúdio pequenininho. Gente, era pequenininho e… E a Blogueirinha tá com a cara um pouco mais bronzeada que o corpo. É, ela tá caramelizada. Tá caramelizada, o The Ghost. Pra quem não sabe, gente, ela inventou essa música do nada nos stories, na frente do espelho. Por isso que tem o espelho ali, ó. É, ela criou a letra na hora, como uma boa blogueira, né. Uma boa componista. E aí, ela foi fazer lá esse clipe inspirado no Root Boy da Rihanna, né. E como é Root Boy Boy… É uma das referências dela, assumidamente. Que palhaçada, gente. Mas ela traz aí no Zug Zug coisas que vários artistas hoje copiam, né. A Anitta, de tranças, né, ela traz a trança aí antes. Olha a bunda dela na tela. A bunda dela sem efeitos de Photoshop, que ela quis trazer, a mulher real. E tem o leão dela ali do lado, né, ó. Tem essa coisa… Do leão, é um caos esse clipe dela, gente. É um caos. Zug Zug é um grande hit. Cavalona também irritou bastante. E aqui já é uma produção mais robusta, né. Gente, ela fez uma turnê na Europa. E não tô nem brincando. Ela fez uma turnê na Europa. Ela fez shows em vários… Talvez de toda essa lista aqui, é a única que eu tô na Europa. É verdade. Ficou faltando, hein, Camilla Loures. Zug Zug, inclusive. Ela cantou num acústico exclusivo que ela fez, né. Para com isso, novinha. Vem, vem, negu, negu, digu, 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 zugi, zugi… Você lembra desse acústico? Ela tava fazendo a Mônica, de cabelo curto. Eu amo esse acústico da Blogueirinha, tá? Mas a Era Cavalona veio trazer essa coisa mais calma. Essa coisa que a Beyoncé copiou, inclusive, também, né. Então tem a estética do cavalo… Poco top, poco top, poco top. Vamos ver um pouco do clipe. É uma música de empoderamento, né. É um empoderamento feminino. Começa num estábulo… E eu gosto que entra… Eu acho muito chique isso. Tá entrando na letra, assim, né. É, eu acho chique também. Ó, entrou na bolinha da letra ali… E, gente, um cavalo, tudo falso. Porque a Blogueirinha é contra o uso de animais, né. Olha, gente… Cavalona, Cavalona… O icônico look que a MC Mirella usou antes dela, né. É, a Blogueirinha confeccionou esse look, mas usaram antes dela. Essa é a grande polêmica, né. Essa é a grande polêmica desse jeito. E ela tá com aquele plug de rabo… O plug anal do cu. Enfiado… Então você vê que é uma artista que entrega tudo pro seu plug. Ela entrega tudo. Desde um plug anal… Isso, feito. Ela botou silicone nessa… Só pra fazer o clipe. E eu amo que ela tá fingindo que ela tá cantando ao vivo. Cavalona… E ela contratou esses homens, gente, pra dançar pra ela. É, um caos também isso. Coitada da Blogs. Tem histórias de bastidores. É, só a gente conta. Enfim, mas gente, realmente ela fez shows na Europa, né. Tem esses dois hits, mas também tem outras músicas. Homem Feio Também Trai. Homem Feio Também Trai. Eu sabia que o clipe ia em imagens do que aconteceu no ano. Um clipe militante, mostrando a versatilidade da Blogueirinha. Então, Homem Feio Também Trai é muito bom. Eu sei que você quer… Meu corpo, mas eu não vou dar… Bom, enfim, gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Todos esses clipes que a gente analisou aqui, eu vou botar na descrição do vídeo, pra vocês clicarem. E assistir o clipe completo, caso seja do… Sei que não vai ser, mas caso seja do interesse de vocês, tá bom? Agora que o Natal está chegando, né, a Blogueirinha vai fazer o leilão dela, né. Estaremos lá presentes, tá. Estaremos presentes. Mas se você gosta das celebridades que cantam e gosta da Blogueirinha fica a dica de você assistir o especial de Natal dela, tá? Onde tem uma performance que voltou a viralizar. Sim, é verdade! Artista, né. Se bem que também viralizou ela cantando no Oscar da Diva, né, você lembra? É, Titanic. Tem ela cantando Titanic com a flauta. Uma artista completa. Gente, eu acho que a Blogueirinha, de todos os artistas aqui citados é a mais consolidada. É a influencer que mais deu certo na música. Mas hoje ela tá enterrando a carreira musical. É, embora hoje ela não queira cantar. O porquê, não sabemos, né, Blogueirinha. Quem consegue o sucesso não dá valor, né. Se vocês quiserem uma parte dois… Porque tinha mais influenciadores aqui pra gente falar… Um monte, comenta aqui embaixo, gente. A gente não citou, mas se vocês quiserem uma parte dois, comentem. Mas aí a parte dois, só pra 2024, que agora é dezembro. É verdade. Só pra 2024, tá bom? Um beijo. Ai, Fih, acho que a gente vai ter que inventar uma música. Eu nunca acreditei… Eu nunca… Não, é… Eu nunca… Eu nunca… Eu nunca acreditei que essa música não dói tão feio. Eu expliquei e gostei. Compreza Pé de Águia.